Olá, o meu nome é Karine Lisboa e eu sou do canal Neurociência Didática. E o assunto do vídeo de hoje é sobre a fisiopatologia da VPPB, a vertigem posicional paroxística benigna. VPPB é uma patologia, ou seja, uma vestibulopatia muito comum. Ela foi descrita pela primeira vez em 1921 por Barani e, posteriormente, o termo dela VPPB, vertigem posicional paroxística benigna, foi definida por Dix e Halpaik. Então, para a gente entender a VPPB, a gente precisa entender, primeiramente, da anatomia do sistema vestibular. Aqui no canal, eu tenho um vídeo no qual eu falo um pouquinho sobre a fisiologia dos canais semicirculares, do sistema vestibular, e eu vou estar deixando o link aqui embaixo, caso vocês quiserem dar uma conferida. Mas eu vou dar uma resumidazinha aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, lá dentro do nosso ouvido interno, nós temos o que chamamos de canais semicirculares. Esses canais semicirculares, eles fazem parte do sistema vestibular periférico. E são eles que são responsáveis pelo nosso equilíbrio, pra gente não se sentir todo, pra gente conseguir se manter em pé, é um dos responsáveis, pra gente conseguir se manter em pé. Então, aqui, como vocês podem ver, eu trouxe aqui o esqueminha dos três canais semicirculares. Então, esse aqui é o anterior, também conhecido como superior. A gente tem aqui o horizontal e nós temos o posterior, tá? O horizontal também é conhecido como canal lateral. Então, assim, lá no finalzinho de cada canal, como eu já mencionei aqui pra vocês, nós temos as ampolas. Então, as ampolas são essas proeminências aqui, essas aberturinhas no final de cada canal semicircular, tá? Eu tô falando sobre ela agora, porque mais pra frente vai ser importante pra estar entendendo sobre a HPPB. E um pouquinho, ali mais pra baixo, a gente tem o utrículo. Depois a gente vai ter o saco, mas eu acabei não desenhando essas outras partes aqui do sistema vestibular, o que não convém no momento, tá? Então, o mais importante pra gente entender no momento é isso aqui. O utrículo, os canais semicirculares e as ampolas. Então, se vocês lembrarem lá, dentro do utrículo, eu tenho a mácula, a mácula utricular, tá? Essa mácula é onde a gente tem as células sensoriais, que mandam também lá informações pro sistema nervoso central, o sistema vestibular central, no caso, né? Então, a mácula, aderida a ela ali, a gente tem tais de carbonato de cálcio, tá? Esses cristais, quando a pessoa, ela apresenta uma crise de VPPB, significa que um ou mais desses cristais se deslocou dessa região aqui do utrículo e foi para dentro de um desses canais semicirculares. Por isso que a pessoa, ela vai ter aquela sensação de que o ambiente está girando ou que ela está girando em torno do ambiente, isso é a vertigem, tá? Ela também pode apresentar o nistagm, que são movimentos rápidos ali, né? Nos olhos, que a gente pode observar. E esse nistagm vai ser geralmente na direção do canal semicircular que tá acometido. O canal semicircular mais acometido é o canal semicircular posterior. Então, eu coloquei aqui do latinho, ó, VPPB, canal posterior. E aqui embaixo, se vocês observarem, tá escrito canalitíase. Por quê? Uma canalitíase é quando eu tenho um desses cristais soltos dentro de algum canal semicircular. Mas existe outro tipo? Sim, existe outro tipo. Existe a VPPB do tipo cupulolitíase, tá? E vocês já vão estar entendendo um pouquinho mais pra frente. A canalitíase é o tipo mais comum, tá? Que é o que eu venho falando aqui, que é quando o cristalzinho se desloca aqui do trigo e vai parar dentro de um desses canais semicirculares. Então, o canal posterior, ele é o mais acometido. Em segundo lugar, meu canal horizontal. E o canal anterior, ele já não é tão acometido. É muito raro, mas a literatura traz que existem, sim, casos de acometimento do canal anterior, tá? Por que que isso acontece? Os cristalzinhos, eles têm maior facilidade pra entrar no canal posterior. Principalmente com o posicionamento ali da cabeça, que a pessoa pode ficar em algum momento. Esse cristalzinho, ele vai se deslocar e ele vai ir na direção que a gravidade auxiliar mais. E a preferência acaba sendo o canal posterior, porque é mais fácil sair em dúvida e parar lá no canal posterior. Olha aí, o canal horizontal também pode ser acometido, não tanto quanto posterior. Porque a entrada aqui, ó, também é um pouco facilitada, tá? Pra esses cristalzinhos estarem saindo. Diferente do canal anterior, que fica já um pouco mais difícil pros cristalzinhos estarem indo pra esse canal. Mas não. Sobre um outro tipo de FQBB, que é do tipo cupololitias. Cupololitias, e ela vem de cúpula. Aonde que nós temos a cúpula, a gente tem a cúpula aqui, ó, no finalzinho de cada canal semicircular. Isso significa que o quê? Significa que o cristalzinho, ele saiu e ele não foi parar no canal semicircular. Ele se aderiu à cúpula da ampola, tá? Dentro de cada ampola dessa, a gente tem as cúpulas. E se vocês se lembrarem, as cúpulas, assim como no trigo, também tem células ciliadas. Células sensoriais, que levam informação da posição da cabeça pro sistema nervoso central. Tô falando bem pasaldamente pra vocês entenderem essa fisiopatologia. Então, se eu tenho um cristalzinho que se deslocou e ele tá aqui na cúpula, e a cúpula, né, que tá aderida lá, no finalzinho da cúpula lá, a gente tem as células, as terminações nervosas do oitavo par de nervo craniano, que é o vestíbulo no coclear, significa que ele tá atrapalhando essa informação. Então, essas células, elas não tão conseguindo fazer o movimento adequado, esse movimento tá saindo de forma mais lenta, enfim, tá atrapalhando, né, essa mensagem. E é onde as pessoas sentem a rotação, elas sentem tontura. E, geralmente, na cúpula alitíase, é muito mais comum sintomas neurovegetativos ou sintomas autonômicos, que são vômitos, náuseas, daquicardia, sudorese, né, até dor de cabeça, as pessoas relatam ter naquele momento. Então, é muito mais comum, porque a crise, ela é um pouco mais intensa. Então, assim, bem resumidamente, nós temos o utrículo, tá? Eles ficam mais ou menos nessa região aqui, próximo dos canais semicirculares. Dentro do utrículo tem a mácula utricular. Mácula utricular tem células ciliadas. Nessas células, nessa mácula utricular, nós temos os cristais bicarbonato de cálcio, ok? O que é que acontece na TPPB? Esses cristais podem se deslocar e parar dentro dos canais semicirculares. Olha, Laura, eu fiz uma flechinha aqui mostrando, porque os cristais aqui representados em vermelho, eles se deslocam e podem parar dentro dos canais semicirculares. O mais comum, o posterior. Por que que essas coisas acontecem? N motivos. Mas, é muito difícil descobrir a causa, ok? A causa mais comum que a literatura traz é neurite vestibular. A segunda, traumatismo, queda. A pessoa tem uma conclusão, alguma coisa parecida. Outra causa, pós-cirurgia. Muito tempo a pessoa ficar em repouso com uma posição, na mesma posição, né? Tem muitos casos que eu vejo de pessoas que passaram por uma cirurgia, elas ficaram muito tempo desacordadas, depois de um longo período, tiveram as crises. Por quê? Porque ficou muito tempo naquela posição. Então, se a gente se lembrar, os canais semicirculares, eles têm o líquido endodipático, ok? Então, é importante a gente entender que esse líquido, ele é responsável pelo movimento, né? Então, toda vez que a posição da cabeça, ela muda de direção, esse líquido, ele se movimenta, e o líquido se movimentando, ele tem a capacidade de movimentar a cúpula, que é onde ficam as células sepiadas. Se os cristalzinhos estão aqui soltos, eles atrapalham esse movimento, eles atrapalham essa densidade do líquido. E isso acaba mandando informações lá, trazendo sintomas do nistagmo, né? Trazendo sintomas de vertigem, e tudo isso que eu já mencionei aqui. Então, pra finalizar essa aula, a VPPB, ela tem um diagnóstico, ele é considerado não tão complicado assim, tá? Então, se a pessoa tiver avalião, souber fazer, né, o exame clínico, o exame físico de forma correta, ela vai conseguir identificar qual a região que tá o cristalzinho solto, né? Qual o canal, qual o lado, se é o lado direito ou se é o lado esquerdo, ela vai conseguir diferenciar se a pessoa tá tendo uma crise de cupulolitíase ou se ela tá tendo uma crise decorrente de uma canalitíase, tá? Tem tratamento? Tem. E o tratamento, ele é um tratamento que é feito através de manobras, tá? Essa manobra é feita pelo profissional e os cristalzinhos que estão ali soltos no canal posterior, eles vão poder voltar pro lugar se a manobra for bem executada. Tem muitas manobras, ok? Mas isso é feito por um profissional capacitado. O tratamento medicamentoso, a literatura não traz tanta evidência, tá? Em relação ao tratamento medicamentoso. O que que acontece? O medicamento, ele vai trazer os sintomas, eles vão diminuir. Por exemplo, a pessoa pode não tá sentindo mais tantos sintomas autonômicos, náuseas, vômitos, a tontura vai diminuir. No entanto, ela vai ter aquele andar robótico, ela não vai tratar a causa. Porque o cristalzinho, ele continua aqui solto. Então, ela tá tratando o sintoma, tá inibindo, né? O sintoma, mas não tá trazendo esse cristalzinho de volta pro lugar. Existem casos que sim, o cristalzinho pode ser reposicionado de forma espontânea, tá? Mas a maioria das vezes é uma pessoa que tem que tá fazendo essa manobra de reposicionamento de cristais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. As dúvidas, vocês podem deixar nos comentários, sugestões, sugestões de vídeos. Eu procuro, na medida do possível, tá sempre respondendo aqueles que solicitam, que fazem perguntas. Parece que, se possível, deixe o seu gostei, né? Deixe o seu curtir, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito a tá trazendo mais vídeo aqui pra vocês, porque ele está trazendo mais conteúdo e é um prazer estar podendo ajudar todo mundo aqui que adora esses assuntos. Um beijo pra todos e até o próximo vídeo.